Qual o seu nome? Montanha. É conhecido como Montanha? Montanha. Como é que era antes da Igreja Universal, antes da Fogueira Santa? Dependendo de cesta básica de amigo, para poder ir por dentro de casa, porque não tinha nada. Chegou o ponto de estar dependendo de cesta básica de amigo. Isso, miséria total, 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 total. A miséria sempre ocasiona outros problemas, né? Como é que é? Com certeza, que o senhor mesmo pegou lá minha esposa lá, tentando suicidar, tomando remédio para depressão, totalmente destruída. Só para as pessoas entenderem, o senhor fala que eu ajudei no atendimento do senhor e a esposa em Minas, quando eu passei lá, isso? Isso, o senhor testemunhou tudo, que o senhor ainda chamou a atenção dela, ainda para ela parar de brincar com Deus. Porque nasceu numa família evangélica, mas não entendia o sacrifício mesmo verdadeiro de servir a Deus. Então, ela tinha vindo de um berço evangélico, e ela não estava levando a Deus a sério, como se deveria levar, isso? Isso mesmo, ela só passou a levar quando o senhor chamou a atenção dela lá, quando o senhor atendeu a gente aí, que ela foi e acordou. Aí passou a levar a sério? Aí passou a levar a sério. Fogueira Santa, me fala da Fogueira Santa. Nós entendemos que nossa vida tinha que vir para o altar, para ter uma mudança verdadeira, era o sacrifício. Ali em 2010, o senhor estava na igreja, há quanto tempo já na Universal, vocês? Não. Mais ou menos? Ali nós tínhamos acabado de chegar na cama. Estávamos chegando. Já está, chegaram já. Chegaram na Fogueira Santa. Chegamos na Fogueira Santa. O que aconteceu de lá para cá? Não, de lá para cá, a gente continuou sacrificando, mesmo a gente sendo humilhado, mesmo na miséria, a gente nunca deixou de honrar o altar. Nesses sete anos que a gente está na Universal, a gente nunca deixou de fazer o melhor para o altar. Mesmo eu vendendo pano de chão, vendendo bala. O senhor, depois que sacrificou a academia, foi vender pano de chão? Fui vender pano de chão. Passou por essa humilhação? Lavando o carro, vendendo paçoca, vendendo bala. É mesmo? É, foi uma humilhação total. A gente nunca deixou de honrar o altar, porque a gente tinha certeza, tinha uma certeza tão grande naquelas palavras que o senhor pregou, de quando o senhor pôs a mão e abençoou eu e minha esposa, nós tínhamos certeza tão grande que ia acontecer, porque aconteceu com as outras pessoas, porque que não ia acontecer com a gente. Porque quando eu servia cena de macumba, igual eu falava com o senhor, e mais, eu dava para o diabo, porque que não ia dar para o altar? E aí, como é que foi de lá para cá? Aí só foi prosperando. Aí começou a vir aluno para me poder dar aula de personal dentro das academias. E a gente só foi aumentando o sacrifício. Cada vez mais aumentando e lutando com toda força, sempre no altar. Que foi aí que o próprio rapaz foi, deu a academia dele para mim e falou, paga do jeito que você quiser. Pegou a academia dele, deu para o senhor, paga como tu puder. E isso já foi o primeiro sinal de Deus. Como é que está hoje? São... Primeiro fala do senhor dentro e da sua esposa dentro, fala de vocês dentro. Saiu o Jacob, veio o Israel, como é que é? Não, tudo mudado. Nunca mais ela pôs remédio na boca. Acabou a depressão, aquela ânsia de suicídio, de morte, nunca mais ela teve nada. Essa foi a nossa maior vitória no altar. Porque as pessoas entendem, bispo, que é o patrimônio, é o dinheiro que é o Deus. Não é isso que resolve. É o Deus que é tudo na vida da gente. O resto é consequência porque caixão não tem gaveta. Caixão não tem gaveta? Não tem gaveta. Então, o senhor deixou do seu Jacob e ela também. Pessoas transformadas dentro. Mudamos todas. Hoje é autocontrole. A gente não tem doença, assim, tem um casamento abençoado, vida abençoada, assim, aquelas coisas de vevuto, sensação de morte, aquilo tudo passou. E a salvação? Total. Total dependente do altar. Essa é a nossa maior mudança. E economicamente? Não, hoje o patrimônio é 22 milhões de reais, né? Tem a empresa de ônibus, tem 15 academias, tem a pousada lá em Arraial do Cabo. Eu deixei de fechar contratos porque eu estou rodando para o Universal para poder levar testemunhos, certo? Fechei. Então tem a pousada? Tem a pousada. Quantas academias? 15 academias, mais a empresa de turismo. É, só uma das academias tem quantos alunos? Maior. Tem 5 mil. Ela é um quarteirão e meio de academia. Tem fazenda também? Tem fazenda, são nove carros. Que isso! É. Eu tenho um Jaguar, que é um carro do meu sonho, olha lá, meu Jaguar, roda 22, todo personalizado do meu padrão. Então, para um cara que catava esterco, quando era novo, puxou o carrinho no Seasa dos 11 até o 20, tem quarta série, tem um patrimônio deles, não tenho o que falar. Tem um Jaguar. Tem um Jaguar, né? Olha lá, os ônibus, 1 milhão e 200 cada um, novo. Comprou novo. Novo, para poder incrementar a frota, né? Então, assim, tudo para a honra de Deus, tudo eu faço, bispo, para glorificar o nome de Deus. Não é nada para mim. E se as pessoas entendessem a importância do altar de sacrificar verdadeiramente, porque é igual fala, como as pessoas chegaram na Universal, esquece de quando elas chegaram a primeira vez. Aí fica acomodada na fé. Igual o senhor mesmo se fala, tem que ser violento na fé. Tem que ter disposição. Eu não tinha condição, mas eu sempre tive disposição para poder honrar o altar. E essa que é a diferença e o meu segredo. Eu cheguei com dois reais. É simples. E agora, 22 milhões. 22 milhões e... Sete anos. Sete anos. E fora mais oito milhões de contratos que eu não fechei porque eu estou rodando. Semana... Só esperando passar a fogueira. Só esperando passar a fogueira. Porque semana que vem eu já estou indo para Porto Velho para poder lá dar testemunho também. Um cara que é limitado no estudo, com quarta série, igual assim, eu cuido de 300 famílias, certo? São mais de 11 mil alunos total das academias. Então, assim, para um cara de quarta série, tem que deixar isso bem frisado, né? Porque é igual tem muita gente que trabalha para mim. Ah, montanha, mas eu tenho três faculdades, não sei o quê e tal. Aquele negócio todo. Eu falo assim, mas não adianta nada. Você trabalha para mim? Eu que te pago? Então, o que você está querendo dizer, Cunha? Quer falar o quê? Quer ensinar o quê? Quer questionar o quê? Olha meu patrimônio, olha meu nome. Você não tem argumento, porque tem gente que fala assim, mas como assim você vai dar o dinheiro para a igreja primeiro? Eu falo assim, porque a ordem é essa, honrar a Deus primeiro e depois a gente vê o resto. Primeiro é Deus, bispo, não tem conversa.